Eu tenho asma grave e preciso tomar corticóide oral diariamente, indicado pelo médico, senão piora muito a minha crise. O pneumologista disse que tentaria um remédio novo chamado Xolair para tentar evitar o corticóide. O que o senhor acha? Eu acho uma boa possibilidade. O Xolair é um antibloqueador do anticorpo da classe GE, é o Omanizumab, é o chamado anticorpo monoclonal e esse anticorpo monoclonal bloqueia o receptor de alta afinidade da GE e também o seu anticorpo, evitando o extravasamento dessa estamina para o meio e, consequentemente, evitando aquelas reações graves alérgicas mediadas pela GE. Se o pneumologista disse que poderia ser uma possibilidade, realmente siga as orientações dele. Agora, só a título de curiosidade, não específico para o seu caso, quem não tem asma alérgica confirmada por um médico, certamente a asma precisa ser dividida em dois tipos, asma não alérgica ou neutrofílica e asma alérgica. E asma não alérgica ou neutrofílica não teria tanta eficácia o uso do Omanizumab. Agora, asma alérgica mediada por IGR e também tem que observar também, agora que eu me lembrei, tem que observar também se a sua asma alérgica não tem um componente e o uso no filho. Se ela tiver um eusmófilo muito alto, então pode ser que você se beneficie mais dos anti-interleucina 5. O anti-interleucina 5, por assim dizer, que é o dupilumab, dupilumab não, perdão. Depois eu me lembro aqui. O anti-interleucina 5, por assim dizer, que é o mepolizumab e o anti-interleucina 5, que é o Benradizumab, entendeu? Então, talvez, se seu quadro de asma seja uma asma grave, alérgica, que tem um componente de eusinófilos altos, então é importante talvez pensar não no homoizumab, mas também talvez no mepolizumab e o Benradizumab, porque eles seriam mais eficazes devido a essa diminuição do eusinófilo, que seria uma célula principal causadora de processo de asma alérgica, tá bom? Agradeço a sua pergunta. Muito obrigado.